Gente, eu estou aqui na rua Pablo e Joaquim Dourado. Aqui existe uma figura, uma lenda. Uma lenda chamada Dona Mariquinha. Mariquinha. Dona Mariquinha. Mariquinha da Pai, Joaquim Dourado. Essa daqui só existe uma. Se existir duas é falsa. É, meu irmão, não gosto de você. A Dona Mariquinha admira o nosso governo. Admiro o nosso governo pelos trabalhos que a gente faz. Tá vendo aqui, né? É verdade. Mariquinha esperou dez anos por esse asfalto. Esperei dez anos e por Alagoa, que era fé de tina demais. Era triste ali, à beira do Brasil. Agradeço o governador Flavino. Eu agradeço o Flavio Dino, em primeiro lugar, e o Nagib que pediu, né? Porque se você não tivesse pedido, ele não teria vindo. Fazia Alagoa. É um compromisso que o governador me ajudou a cumprir. Exatamente. Muitos políticos, muitos prefeitos passaram por aqui. É, parabéns. E não cumpriram, né, Dona Mariquinha? Não cumpria. Mariquinha, como é que é a música? Me canta ela aí agora. Bora em noite de Natal. E noite de Natal, vamos aqui agora comemorar em noite de Natal. Nagib, eu também busco uma saída, uma luz pra minha vida, um caminho pra eu seguir. Se eu preciso de um abraço, alguém pra me conduzir. Seu prefeito de verdade, ninguém acha por aí. É por isso, Nagib, que eu estou aqui. Ei, Dona Mariquinha. Nagib, é você mesmo. Essa é a figura da Dona Mariquinha. Olha, tá todo mundo ali, os paparazos ali, tão todo doido ali, querendo me ver. Olha aí, os moradores todos aqui fazendo festa, fazendo festa. E aí, meu chefe? Como é que você está? O que você está achando? Eu estou bem demais, estou bem demais. Graças a Deus. Está gostando desse asfalto? Não, moço, eu estou sabendo de tudo o que você está fazendo. Graças a Deus. O prefeito está tudo no pretinho. Eu assisto, eu acompanho vocês todo dia, paparazos. Diz aí. E aí, meu prefeito. Tudo lindo, tudo lindo? Tudo lindo? Começando pelos olhos do prefeito. Lindo. Lindo é tudo, gato. Não dá uma chance pra tudo. Rapaz, muita poeira. Está vendo aí? O prefeito está aqui também. Vim cá, vim cá. O rapaz já que dá nada agora soltado. Vim cá, vim cá. Vim cá, vim cá. Muita alegria, né, prefeito? Muita alegria aqui com todos os nossos amigos, pela Mariquinha, aqui, meus amigos de muito tempo. E aqui hoje nós estamos entregando esse asfalto na Paz do Joaquim Dourado e agradecer de coração nessa tarde de Natal, né? 24, dia 24, a gente está aqui pra dizer que a gente ama vocês e que vocês estão de parabéns. Vocês merecem muito mais do que isso. Vocês merecem a lagoa que vocês têm. Vocês merecem esse asfalto. Dona Mariquinha está me pedindo quebra-bola. Mas, enfim, eu quero levar de coração a vocês e dizer que amo todas vocês e um Feliz Natal a todos. Vamos conversar um pouco aqui também. Obrigado. 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 Pessoal, e assim eu só encerro aqui pra vocês esse live. Obrigado. Bom filhão, bom Natal. Obrigado. Vem cá, aqui em casa da minha, mora lá nesse ano, ganhou a casa, mas eu fui e comprei uma, graças a Deus, agradecer a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe o Senhor, tá? Todos nós. Muito obrigado por me proporcionar isso. Muito obrigado. Eu quero que você trabalhe mais. Não vai parar por aí, não. Quem trabalha, Deus ajuda. Eu estou nessa missão. Pois é. Trabalhar que você vai pra frente. Obrigado, tá? Eu ia sentar no poder, você tem que me dar na hora, né? Obrigado. Pois é, meu Deus. Obrigado, tá? Então, pessoal, é isso aí. Eu quero só dizer a vocês aqui que a rua Fá de Joaquim Dourados está sendo asfaltada. Já concluímos aqui toda a pavimentação asfáltica aqui, ó. Feliz aqui, ó. As bebês aqui. E aí, tá feliz? Tudo certo? Tudo bom, meu amor? Pois é. E aqui, ó. Eu com o meu amigão. Esse aqui é namorador. Eu tenho a gente que vai fazer só bem. Tu é namorador. Não, não é? Eu tenho a gente que vai fazer pra vocês que vai ver, hein? Vem cá, Jonathan. Ah, eu vou falar minha mãe hoje, eu já vi. Vem cá, Jonathan. 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 Tu dá a mão de pé pro salão. Ah, fala aqui. E seu colega Jonathan. Parabéns. Show. Parabéns. Eu tenho a gente que tá lindo. Aqui tá indo igual profeito. E aí, tá? Tchau.